Muita gente que inicia na representação comercial tem muitas dúvidas, principalmente sobre qual tipo de empresa vai poder abrir para atuar como representante comercial e muitas pessoas acabam abrindo o MEI para trabalhar como representação e não sabem se o MEI pode ou não realmente ser representante comercial e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então fica até o final que é muito importante, pessoal. Meu nome é Eduardo, eu sou contador, aqui nós somos especialistas no segmento de representação comercial nós temos aqui muitas dicas relevantes para você, então fica até o final aí que é muito importante. E se você precisar tirar dúvidas, precisar de ajuda profissional para regularizar o seu negócio na descrição do vídeo tem os nossos contatos, chama lá no WhatsApp e nossa equipe vai te ajudar, legal? Então vamos lá, a grande pergunta é, representante comercial pode ser MEI? Pessoal, presta atenção nisso aqui que é muito importante, tá? O MEI ele tem como vedado algumas atividades, tá? E entre essas atividades está a representação comercial O que eu quero dizer com isso? Representante comercial não pode ser MEI porque o QNAI de atividade da representação comercial é impeditivo ao MEI, então você não pode trabalhar como MEI. Muita gente abre um MEI colocando atividade de promoção de vendas, porém isso está muito errado. E mais cedo ou mais tarde a Receita Federal vai descobrir isso seja através do seu faturamento, seja através da nota fiscal que você emite para o seu cliente de forma equivocada ali com serviço de representação usando um QNAI que não é adequado. Então fica aí essa dica, não é permitido MEI trabalhar como representante comercial. Agora o que você tem que fazer então? Você tem que abrir de fato uma empresa, uma microempresa para você trabalhar na representação, tá? E essa microempresa vai te permitir colocar os QNAIs adequados, colocar as atividades corretas e você emitir suas notas fiscais da forma ideal que você não vai ter nenhum problema com a Receita Federal. Agora uma coisa importante que você tem que entender é o seguinte, ao você abrir a sua microempresa, que não pode ser MEI como eu falei anteriormente, você tem que tomar alguns cuidados com a tributação. Por quê? Porque a tributação de representação comercial é uma das mais elevadas no segmento de prestação de serviço. Mas se você fizer um bom planejamento tributário através de um contador especializado no seu segmento, você pode reduzir essa carga tributária, por exemplo, no Simples Nacional, reduzir de 15,5% ao mês para 6%. Isso para quem fatura até 15 mil por mês, que é a média nacional de comissões que os representantes comerciais recebem. Alguns casos recebem mais, outros menos, mas se você recebe até 15 mil por mês no Simples Nacional, é possível reduzir de 15,5% para 6% a sua alíquota de impostos aí, ok? Agora, se você já tem um faturamento muito elevado, tem uma outra opção também, que é o lucro presumido, que ele varia de 13,33%, podendo chegar até 16,33% ao mês. Então, é muito importante ficar ligado na tributação para representante comercial, mas o ideal mesmo é você procurar aí uma assessoria especializada. Nós aqui, por exemplo, atendemos dezenas e dezenas de representantes comerciais em todo o Brasil, nós temos todo esse planejamento adequado para fazer essa redução tributária para você, legal? Então, se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo. E se você gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos sempre de primeira mão. Se você tiver algum amigo representante que também precisa corrigir sua situação tributária, reduzir seus impostos, manda esse vídeo para ele que vai ajudar também essa pessoa a ter mais economia. E lembrando que se você precisar de ajuda na decisão do vídeo, tem os nossos contatos, chama lá pelo WhatsApp, seja através do link do WhatsApp direto, seja através do site, que também tem um link na descrição. Bacana? Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!